Você já imaginou morar em um loteamento fechado, de alto padrão, em frente a um lago e com tudo o que você precisa? E ainda rodeado de muito verde? Este é o Cidade das Flores. Aqui, além de toda a infraestrutura que você precisa para viver bem, você irá encontrar diversas áreas de lazer como um dos maiores balanços do Brasil. Sala para co-working, ferramentaria compartilhada e muito mais. Mas se o seu lance for casa, aqui também é o lugar perfeito para você. Afinal, o empreendimento conta com mais de 80 imóveis em sua fase final de construção. Então, se você quer saber mais, entre em contato conosco agora mesmo e saiba como é viver a revolução.